O curso de gastronomia básica é 100% prática, afirma o facilitador Charles Christian Becker. O curso, que está acontecendo no Laboratório de Nutrição da Unisul, teve a terceira aula nesta terça-feira. As receitas da noite foram de molhos básicos, aromáticos e espessantes. Temos aí, são mais ou menos 18 aulas, né, Deus dos cortes, por todos os pratos, aves, peixes, frango, carnes, né, seus derivados, seus molhos, cozinha regional, brasileira, internacional. A gente daí fazia a todos os lados, sobremesa, pães e massas. O curso é bem democrático, envolve empresários, profissionais liberais, estudantes, donas de casa e cozinheiros. Todos atentos às dicas do chefe, que procura deixá-los bem à vontade. A gente dá receita, dá base e elas puxam dela mesmo, para uma cozinha mais brasileira, ou quer dizer, regional. E assim, a gente vai dizendo, na medida, o que é, o que é certo, o que não é certo, como ela pode se trabalhar, qual é a melhor maneira, né, que ela pode interagir, no gosto, no sabor, né, não fugindo muito a base real do produto, né. Tem apenas oito mulheres numa turma composta por 30 alunos. Por isso, procuramos saber deles a definição de homem na cozinha. O homem na cozinha é um sinal de sacrifício muito grande, para fazer aquilo que a mulher faz com menos da metade do esforço. O empresário Daniel quer adquirir conhecimentos culinários para ajudar a esposa em casa. Agora sim, né, agora com esse curso, com certeza, vou tomar coragem, né, e vou para a cozinha. Vou ajudar a esposa, a patroa, né, fazer um prato bom lá em casa. Ariel revela que fazer um curso de culinária é um sonho antigo, e é ele quem dita os ingredientes do molho bechamel. É um litro de leite, uma cebola, uma folha de louro, cinco unidades de cravo da Índia, 60 gramas de manteiga, 70 gramas de farinha de trigo, sal, uma pitada de sal e uma nanoscada. Com os mesmos ingredientes que a gente tem em casa, a gente pode fazer coisas melhores, com sabores diferentes, alternativas, usar criatividade. A partir desta quinta-feira também acontecerá o curso teórico e prático da cozinha mediterrânea, hábitos alimentares e culinária específica. O curso intitulado Gastronomia para Executivos vai até o dia 21 de junho. Outras informações devem ser obtidas na Associação Empresarial de Tubarão, a Assite, pelo telefone 3626-6222.